E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal, estamos aqui prontos para mais uma corrida de BMX Deixa eu mandar um salve aí para o Lucas, para o Guipro, para o Danilo e para o Killer Shadows, galera da Patifaria, presente em mais um mapa de BMX na água pessoal E galera, notícia importante, amanhã vai ser um dia especial, Sunset Overdrive aqui no canal, se você gosta de GTA, você provavelmente vai gostar do Sunset Overdrive Então não deixe de vir aqui no canal amanhã, acompanhar todos os vídeos que vão se passar, beleza? Sunset Overdrive vai estar à venda na loja Virtua, o link da loja Virtua está aí na descrição, para você que tem o Xbox One, você não pode perder um dos top exclusivos Gostar da bagaça? Bom, se bora então, corrida sobre duas rodas fantasma, né? Obviamente, porque BMX é foda O desafio vai ser por cima da água, eu tenho alguma coisa com água nesse jogo, sei lá, mano, colocou água ali embaixo de mim, parece que me chama Me atrai, eu ajeitei um pouquinho a câmera, tá? Mano, parece que me atrai, né? Parece que tem um imã para a Tiff e água Vai, dá o pulinho aí, vamos ver se ajuda esse pulinho maldito aqui O pessoal colocou nos comentários que é só segurar o para cima e dar o Bunny Hope que a gente acelera Mas não tá adiantando muito agora não, né? Mas tudo bem Vamos ver se adianta... Ó, adiantou, já dá uma... É verdade, velho, quem me ensinou aí, mandou benzão Muito obrigado, viu? Beleza, então, vamos lá, já vai começar aqui o desafio BMX Eu já comecei meio mal, tô meio descontrolado aqui, eu não sei porquê Acho que eu não tomei café da manhã, jovens Ah, caí, bosta Se tivesse feito esse saldo corretamente, eu já estaria com uma vantagem bem legal agora, vai Vamos lá, capricha, patifilo... Eita porra, mano, esse mapa aqui é do Manwalkers E, caralho, eu fiquei um tempinho sem jogar os mapas do Walkers E hoje eu fui ver, mano, tá com muito mapa maneiro, né? Então, eu obviamente que estou muito feliz e com muito conteúdo para gravar, né, jovens Uou, bitches! Belíssimo salto, rapaziada, belíssimo Tranquilo, aqui é só ir com mais calma, fazer a curva Caraca, velho, é uma pista de obstáculos maneirassa, hein, mano Uh, aqui vai ser difícil para caraca Beleza, caprichamos, vamos lá, próximo salto Beleza, bom salto, bom salto, jovens, bom salto, jovens Caraca, garota, me segundo de quatro pessoas, vamos continuar Lembrando que estamos jogando com a galera da Patifaria aqui Não é nego que joga a mão, não, é a galera que estoura na BMX, velho Vamos embora, eu não sei se vai ter mais de uma volta O Walkers, normalmente, quando a pista é curva, quando a pista é curta, ele coloca mais de uma volta Vamos ver, né, ia ser maneiro ter uma volta a dois aqui Eu sempre deixo na configuração padrão do criador do mapa, né, em respeito ao trabalho do cara Se o cara colocou que ela é a melhor condução para jogar, eu simplesmente confio E, às vezes, eu ofereço modificações aqui para vocês para deixar mais interessante, obviamente Mas, eu acho que quando eu for mostrar, quando eu for apresentar o mapa para vocês A minha obrigação aí, como criador de conteúdo, é realmente passar aquilo que ele quer que passe E, de fato, vamos ter, então, mais uma volta Caprichei aqui no saltinho aí, no glitchzinho maluco aí, de ganhar velocidade saltando, né Beleza, ó, já estou pegando as manhas de fazer isso aqui, ó Maneiro, isso aqui é legal mesmo de fazer Simbora, então, vai, vamos lá Mais um Super Bunny Hope, vamos começar aqui da primeira rampa Vamos tentar fazer sem errar dessa vez Eu acho que eu não vou conseguir ultrapassar ali o cara que está em primeiro Eu não sei quem é, mas eu vou tentar fazer sem errar Ah, bosta, sabe o que eu falei? Eu já quiquei de um lado e fui jogado para a água, mas tudo bem Cara, o mapa é muito legal O Walkers posicionou muito bem as rampas nesse mapa E criou um desafio bem interessante aí, velho Eu gostei bastante Eu estou gostando Ah, não Puta, quase rodei, hein, velho Encaixei minha bike ali no buraquinho Um Lego, rapaz Beleza, aqui é só dar aquela freadinha marota Fazer a curvinha Caraca, o primeiro colocado ali eu não sei quem é Mas estava fazendo a pista em... Ah, não Eu só porque eu ia elogiar Eu ia falar que o cara estava fazendo perfeitamente a pista e ele errou Beleza Vamos caprichar aqui no saltinho, garoto Muito bom, galera Muito bom Acho que estamos indo para a vitória, hein Estamos indo para a vitória, jovens Vamos lá Capricha Deixa eu dar aquela guinadinha, né O bugzinho aqui O bugzinho não O glitchzinho para ganhar velocidade na bike Beleza Já vamos entrar na pista agora Para a reta final Para comemorar Eu acho que esse primeiro lugar merece aí o seu like Né, mulher cara Porque eu estou jogando com os caras zica aqui O Killer Shadows, o Gipro Essa galera joga um absurdo Um absurdo Então eu acho que eu já mereço o seu like desde já Seja aí o seu favorito Espero que tenham gostado de mais esse mapa Como sempre, o link está aí na descrição Beleza, galera Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo até aqui Vamos só ver o pagamento Não esquecer dessa vez Me desculpe por todas as vezes que eu esqueço É complicado, né Bom, vamos lá então Placar de líderes Ganhamos 4.690 e 4.000 de RP Colocasse mais umas pessoas aí Dá uns 5.000 de RP Acho que uns 7.000 de ouro Dá uns 7.000 de dinheiro Dá para garantir Beleza Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo Um abraço do Patefo Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu